A Unidade Básica de Saúde do Conjunto Coab na Nova Caxias é mais um prédio público na área urbana que está em reforma. A revitalização dos prédios públicos, sem comprometer o atendimento nas unidades, tem sido realizado pela gestão pública municipal, afirma o secretário Murilo Novaes. Estamos concluindo essas últimas duas, que é a Engenho d'Água e Coab. Nos próximos 15 ou 20 dias vai estar pronto. A gente está com isso, abrindo espaço para que as nossas unidades, a UPA e o Hospital Geral, não sofra tanta carga com pequenos casos que podem ser resolvidos nas Unidades Básicas de Saúde. Uma das unidades que também já está em fase final da reforma é a Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, a UPA. Começamos a readequação, está deixando, graças a Deus, o ápice da pandemia do coronavírus, está caindo, a gente já chegou numa estabilidade e começamos a cair. Com isso, a Secretaria de Saúde, junto com o nosso gestor, decidiu por desativar a UPA para a coronavírus e voltar a ser o que era a Unidade de Pronto Atendimento. E para isso, nós estamos fazendo uma reforma. Foi feita toda a desinfecção e já estamos fazendo a reforma, pintura geral, reforma nas instalações e adequando para que ela volte a funcionar normal. E isso é uma reforma rápida. Em 15 dias, a gente vai estar com ela novamente funcionando no pronto atendimento. O secretário também destaca o início dos trabalhos de medição para a construção da UBS do residencial Vila Paraíso. Orçada em mais de R$ 700 mil, a unidade segue os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Vila Paraíso é a construção nova de uma UBS. Eu até digo para todo mundo e falo nas reuniões com a Secretaria de Saúde que nós escolhemos um projeto para a unidade de base de saúde que é quase como uma UPA. Na realidade, é uma unidade básica de saúde, mas com grande área de construção que atende quase que todas as demandas da Secretaria de Saúde, de problemas de saúde do dia a dia. Então, aquela região da Vila Paraíso, Pampulha, vai estar toda muito bem assistida com uma unidade básica de saúde que é quase que uma UPA. Já começamos essa construção.